...dos nossos estudos... ...ao nosso debate. No bloco 3, candidato, pergunta para candidato com tema específico. Tem 30 segundos para pergunta, 1 minuto e meio para resposta, 1 minuto para réplica e 1 minuto para tréplica. Pela ausência de um dos candidatos, o candidato Elvis César, e em comum acordo com as assessorias e com os candidatos, nós faremos duas rodadas com este formato... ...dentro do mesmo bloco, o bloco 3. Vamos dar início. O candidato Silvinho Pescioli fará pergunta para... ...eu sorteei o nome do próprio Silvinho, então vou segurar esta bolinha aqui e vou sortear o outro candidato. Fará pergunta, então, para Agnaldo Moreno sobre educação. Então, Silvinho Pescioli tem 30 segundos para fazer uma pergunta para Agnaldo Moreno sobre educação a partir de agora. Eu quero perguntar ao vereador e candidato a prefeito Agnaldo Moreno, exatamente pela sua experiência como vereador de vários mandatos, como ele enxerga o processo da educação? Como está a situação da educação em nosso município nesses últimos 3 anos e 9 meses? O candidato Agnaldo tem um minuto e meio para a sua resposta a partir de agora. Silvinho, nós conhecemos realmente, trabalhamos muito naquela cidade, com a sua gestão também, e nós sabemos que a nossa educação decaiu muito. Decaiu na qualidade de ensino, decaiu na qualidade da merenda. E o que me surpreende, Silvinho, é que nós, no passado, arrecadávamos 400 milhões e nós construímos três escolas por ano. Hoje arrecada 750 milhões e não constrói três escolas por ano. Eu vejo o dinheiro mal gasto, vejo o dinheiro mal gasto nas lousas digitais, que tem problema e vai dar sindicância. Ainda pode ser alguém preso nessa história de Santana e Parnaíba. Eu vejo a merenda do governo federal, 500 mil reais, meio milhão de reais, gasto em festas, gasto em velinhas e ninguém é punido, e ninguém é feito nada. Então, se o prefeito, que não está aqui hoje, tivesse aqui essa pergunta, devia ser feito para ele. Cadê o dinheiro da educação? Nós estamos falando em 25%, 750 milhões. Nós estamos falando de uma verba acima do normal. Onde, lá atrás, arrecadava-se 400 milhões, tinha 100 milhões para educação e construía três escolas. O que eu vejo? Vejo um descaso, um descaso com a educação. Mas nós vamos melhorar muito. Nós vamos pôr o INEI para funcionar, nós vamos fazer a educação funcionar de verdade, o que não está acontecendo hoje. Eu espero, realmente, que, no mínimo, a assessoria do Evo esteja nos ouvindo para responder isso para a comunidade amanhã. Muito obrigado, candidato. O candidato Silvinho tem um minuto para a sua réplica a partir de agora. Não é bem uma réplica, mas eu gostaria de complementar a resposta do candidato Aguinaldo Moreno, dizendo que, realmente, o bueiro da corrupção está comendo o dinheiro de Santana de Parnaíba, que deveria ser aplicado na educação. As tais lousas digitais, hoje, já consumiram 29 milhões de reais e não funcionam. Há um processo do Tribunal de Contas aberto a esse respeito. Espero que, em breve, seja levado ao Ministério Público. Os professores ganham mal, as ADIs ganham mal. Enfim, todo o funcionalismo público nosso tem ganho mal, o que faz com que haja uma evasão de bons educadores, e a educação precisa ser recuperada como um todo. Há que se fazer um processo de reconstrução na rede de ensino da nossa cidade, lembrando que está municipalizado, da primeira série do ensino fundamental até a terceira série do nível médio. De seu tempo, candidato, muito obrigado. Tem um minuto para tréplica ao candidato Agnaldo. Na verdade, concluindo ainda o que o Silvio falou, porque nós estamos aqui, na verdade, falando as verdades que acontecem na cidade. Estão dizendo até que vão arrancar o ensino médio. O ensino médio foi tão difícil de colocar. O ensino médio que... A única cidade do Brasil que tem ensino médio é Santana de Parnaíba, e agora estão brincando, dizendo que vão arrancar. Eu espero que, realmente, seja brincadeira dessas pessoas. Eu espero que a merenda, realmente, volte a ser o que era, que as crianças tenham qualidade de vida, porque, hoje, come-se bolachinha na escola, num orçamento violento. Eu espero que a comunidade, Santana de Parnaíba, prestem atenção, você que está nos vendo através da TV, vocês têm tudo para mudar Santana de Parnaíba. Dá para voltar ao que era, dá para ser melhor, dá para realizar, dá para fazer. A educação é a principal coisa que acontece em uma cidade. Quando a educação vai bem, a cidade vai bem. Eu espero, realmente, que vocês todos, que estão nos assistindo, prestem atenção. Não vá na conversa da mentira. Vá na verdade. Educação, já. Obrigado, candidato Aguinaldo. Paramos agora. Sorteio. O candidato Nunes fará a pergunta. Obrigatoriamente, ele tem que fazer a pergunta para o candidato Silvinho, que a outra peça que está aqui é com o próprio nome do Nunes. Então, o candidato Nunes pergunta para o candidato Silvinho sobre segurança. O candidato Nunes tem 30 segundos para a sua pergunta a partir de agora. Candidato Silvio, qual é a sua visão diante desse cenário que estamos acompanhando em Santana de Parnaíba sobre o aumento da criminalidade, sobre esses furtos, inclusive até estupro nós tivemos. Houve recentemente aí retirada das câmeras de monitoramento. Houve também o fechamento das bases comunitárias. As guardas municipais aí que estavam nas escolas foram retiradas. E hoje nós não vemos esse policiamento. Obrigado, candidato. Por favor, conclua rapidamente sua pergunta. Qual é a sua visão sobre essa falta de segurança em Santana de Parnaíba? Obrigado, candidato Nunes. O candidato Silvinho tem 1 minuto e 30 para a sua resposta. Respondendo à pergunta do candidato Nunes, eu gostaria de dizer que no incrível mundo de Bob, que é o mundo onde o prefeito atual vive, Santana de Parnaíba é a cidade mais segura do Estado. Só que não. Os moradores sabem disso. A nossa guarda está desmotivada. Baixou de 500 homens no efetivo para 440, porque os outros foram punidos por pedirem o repasse da inflação e não receberam, assim como os outros funcionários. Então, assim como todos os demais segmentos de Santana de Parnaíba, a segurança também vai mal. E vai mal porque ela não é organizada. Tiraram os guardas das portas das escolas. Eles não fazem mais as rondas nos bairros. As câmeras de vídeo monitoramento, que deveriam já ter sido instaladas mediante acordo com a TV Alphaville, não foram instaladas até a presente data. Então, quem paga com isso é a população que deixa de ter a assistência municipal, que deveria ser somada com a polícia militar, com a polícia civil, para que nós tivéssemos efetivamente segurança no nosso município. No nosso governo, isso vai mudar, vai voltar a ser como era e nós avançaremos. Porque o objetivo é sempre esse, modernizar cada vez mais o sistema de segurança existente. Obrigado, candidato Silvinho. O candidato Nunes tem um minuto para a sua réplica, a partir de agora. Você tocou num ponto aí, falta de motivação. Então, eu entendo, Silvio, que primeiramente você tem que priorizar o ser humano, você tem que valorizar o funcionário público com melhores salários, você tem que priorizar um plano de carreira decente e que dê condições aí do profissional aí galgaram um futuro dentro da Guarda Municipal. Outro ponto importante é a uniformização aí dos procedimentos através de uma parceria mais direta e efetiva junto com a Polícia Militar, junto com a Guarda Civil e também a Polícia Civil. É importante, sim, é importante esse apoio, esse empenho direto do governo municipal junto ao governo do Estado, para que a população tenha mais segurança, para que nossos filhos, quando vão para a escola, tenham segurança no momento da entrada e também da saída. E vamos, como prefeito, eu quero tratar de perto essa área aí que está deixando muito a desejar em nossa cidade. Candidato Silvinho tem um minuto para a sua tréplica. Eu quero dizer que nós tínhamos uma guarda suficientemente motivada. Nós criamos o plano de cargos e salários para a guarda, que foi desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas, e infelizmente, em 2012, ele foi engavetado ao final do nosso mandato e não foi implantado. Prometeram para a guarda em campanha? Em campanha, falar é fácil, gente. O duro é fazer depois. Fiquem atentos para isso. Prometeram 40% de aumento real para a nossa guarda. Hoje, ela está amargando uma perda real de 25% do salário. Está proibida de fazer hora extra. Tem corte, controle da gasolina. Então, como é que pode haver um policiamento preventivo com todos esses cortes, com todos esses limites? E quem ganha com isso? Quando você tira o guarda da porta da escola, a quem você quer favorecer? Quando você tira o monitoramento, a quem você quer favorecer? Muito obrigado, candidato Silvinho. Como dando sequência à ordem, a única combinação possível, Agnaldo, candidato Agnaldo Moreno, tem 30 segundos para fazer a sua pergunta para o candidato Nunes sobre saúde. O senhor tem 30 segundos a partir de agora. Candidato Nunes, sabemos que Santana de Pernaíba está realmente falida na saúde. Falida no nosso de criança, não tem ponto de socorro infantil. A ousa da fazendinha e a upa da fazendinha estão posicionadas no lugar errado. As especialidades diminuíram. E o que aconteceu? Hoje está um caos e os médicos e os funcionários públicos não estão contentes. O que você vai fazer para resolver o plano de saúde na cidade? Candidato Nunes tem 1 minuto e 30 para a sua resposta. Primeiramente, Agnaldo, nós vamos tratar por prioridades. E naturalmente a saúde é a primeira delas. Recentemente nós tivemos o fechamento do PAN fazendinha. Assim como nós temos também uma deficiência muito grande no atendimento ao Santa Ana, nos postos de saúde, falta unidades básicas de saúde nos bairros. Então a população está sofrendo demais. A fila para marcação de consulta hoje demora até um ano, chega até dois anos. Então isso é inadmissível em uma cidade que arrecada mais de dois milhões por dia. Então a nossa proposta inicial é priorizar de forma emergencial a contratação de médicos, a compra de remédios e equipamento. Para que a nossa população não precise ir até Itapevi, não precise deslocar até São Paulo, acordar três horas da manhã com um transporte totalmente inadequado. Então vamos tratar o ser humano, vamos cuidar das pessoas. Quero ser um prefeito que pegue nas mãos aí do Parnaibano e caminhe junto e que trate essas prioridades como maior das todas as prioridades. Candidato Nunes, encerrado. Então, candidato Agnaldo Moreno tem um minuto para a sua réplica. Nosso governo, nós vamos abrir ponto de socorro 24 horas na Colinas, no São Pedro, no Parque Santana e Isaura, no Alphaville. Nós vamos dar realmente qualidade para isso. E as marcações de consulta não serão mais feitas no local, será feitas via internet. Porque as pessoas não têm que ficar mais em fila cinco horas da manhã para marcar uma consulta. Nós vamos mudar toda a forma de atuar. Você acabou de dizer que Santana do Parnaiba arrecada dois milhões de reais. Realmente deve ser dois milhões de reais por dia comum, mas ela arrecada três milhões de reais por dia útil. Se você pegar o que você arrecada e divide por dia, na segunda-feira, às cinco da tarde, nós temos três milhões de reais. E com todo esse dinheiro, dá para fazer a maternidade, dá para nós implantar o ponto de socorro infantil. Inclusive, quero ter um barato aqui do candidato que não veio. Eu falei do ponto de socorro infantil, ele nem estava no point dele, agora está colocando no Facebook também. Pode puxar, pode copiar, candidato. Coisa boa tem que copiar, aprenda a copiar, mas aprenda a fazer também. Obrigado, candidato Aguinaldo Moreno. Um minuto de tréplica para o candidato Nunes.